Shalom! Hoje o nosso tema é anjos e demônios, eles lutam por sua vida. Nós temos dois reinos, o reino natural e o reino espiritual. Este reino natural e espiritual, os dois podem ser acessados. O natural você acessa através dos cinco sentidos. O reino espiritual, pela soberania de Deus e da forma que ele deseja, ele te dá acesso a este reino. Ele te dá acesso através da oração, ele te dá acesso através de dons espirituais. Você pode ter visão, discernimento, revelação. Mas não é porque os seus olhos naturais não enxergam que o reino espiritual não existe. Você tem roupa e a sua roupa, se eu olhar para você, a sua roupa tem o lado direito e o lado do avesso. Não é porque os meus olhos naturais não enxergam o lado do avesso da sua roupa que ele não existe. Ele existe, só não consigo enxergar. E eu não tenho dúvida sobre a existência do lado do avesso da sua roupa. Então, por que muitos duvidam da existência de anjos e demônios? Anjos e demônios, a palavra fala sobre eles e fala que eles estão em guerra. Por que eles estão em guerra? Porque são dois reinos opostos. É o reino da luz e o reino das trevas. O interessante saber é que nós somos alvo do reino da luz, alvo do amor de Deus, alvo do cuidado de Deus, alvo da proteção de Deus. E nós somos também alvo do reino das trevas, para destruir, para matar, para roubar. É isso, tudo que eu estou falando está escrito na palavra. Isso já é guerra. São dois objetivos diferentes. Um é cuidar, proteger, amar. Outro é destruir, roubar. Então, eles estão em guerra. Eles estão em guerra desde algum momento na eternidade que aconteceu esta guerra. Por isso, eu quero ler para você Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 está escrito. Então, estourou guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também, o dragão e os seus anjos lutaram. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi uma voz forte no céu, proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui nós já temos a causa dessa guerra. Essa guerra, como está escrito, estourou no céu, na eternidade. Em algum momento, quando Satanás se rebelou e levou anjos, anjos que se tornaram demônios com ele, nesta rebelião. E aqui está escrito que eles não encontraram mais lugar no céu, foram expulsos porque foram vencidos. Então, essa guerra, ela começou no céu, mas essa guerra continua aqui na terra. Porque aqui está escrito, ai da terra, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria. Ele desceu e ele está aqui. E ele tem muita fúria. Ele tem fúria contra quem? Contra os herdeiros, os co-herdeiros com Cristo, que é você, os filhos de Deus. E ele está em guerra contra nós. Ele vai usar, nessa guerra, ele vai usar todo o seu exército. E o seu exército são demônios que vão lutar contra a sua vida. Mas que boa notícia saber que nós temos muitos anjos. Nós temos anjos que trabalham a nosso favor. E que nós estamos do lado do vitorioso. Porque houve vitória nos céus e vai ter vitória na terra. Porque Jesus, há dois mil anos atrás, pisou na cabeça do general do outro lado. Ele pisou na cabeça da serpente. E por isso, nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado. Mas precisamos lutar. Mas pensando um pouco melhor. Esse reino espiritual que eu falei pra você. Muitas vezes, quando nós falamos de reino espiritual, parece que tudo é muito distante de nós. Deus está lá nos céus com os anjos. E o satanás está no inferno ou nos segundos céus com os demônios. Não é assim. O Senhor, ele disse que ele está conosco. Ele habita em nós. Então, não tem essa distância. Ele também fala o que está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Essa é uma realidade. Os anjos estão ao meu redor. Os anjos me ajudam. Eles fazem parte da minha vida, ainda que os meus olhos não contemplem. Ainda que os teus olhos não contemplem. Eles estão em tempo em que você está fraco. Eles estão aí pra te ajudar, pra dar a mão, pra não deixar que você tropece. Eles fazem parte, intensamente parte da sua vida. Agora, em 1 Pedro 5, versículo 8, está escrito. Olha, leia comigo. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora você entendeu melhor. Os anjos estão acantados ao nosso redor. Mas, ao derredor, comandado por Satanás, tem demônios que estão, dia e noite, procurando alguma forma de te destruir. Isso é guerra, dia e noite. Se nós entendêssemos mais sobre isso, nós teríamos uma vida de oração muito mais intensa. Você buscaria essa proteção que Deus disponibiliza pra você, dia e noite. Você faria como Abraão e como todos os grandes homens, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A igreja primitiva tinha uma vida de oração muito intensa. Porque eles sabiam desta guerra e o quanto eles precisavam estar debaixo da proteção de Deus. Você não precisa ficar com medo, porque a superioridade do reino de Deus é incrível. Mas, você precisa estar em conexão com o reino. E a gente só fica em conexão com o reino de Deus através de uma vida de oração e de intimidade com Deus. Como é que eu desenvolvo essa intimidade? Com a palavra. Quanto mais eu conheço da palavra, porque a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. Então, quanto mais intimidade eu tenho com a palavra, mais eu tenho desta proteção. Mais eu tenho da presença de Deus na minha vida. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa guerra? Essa guerra, ela está, como você viu, Deus mostrou pra nós em Apocalipse capítulo 12. Mas ele também, através da vida de Paulo, o Espírito Santo de Deus nos ensina em Efésios 6, um capítulo muito conhecido sobre guerra espiritual. Ele também fala sobre esta guerra que não é visível aos nossos olhos. Presta atenção em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, eu sei que esta guerra existe, que esta guerra é real, que esta guerra acontece todos os dias, mas eu tenho armas poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus para vencer, que é o sangue de Jesus, a oração, o nome de Jesus, a intimidade com o Senhor. E como esta guerra é real, eu preciso entender que Deus dá ordem a meu respeito. Você é conhecido no céu. Você não está aqui abandonado na terra, pelo contrário. Você é cercado por Deus dia e noite. Olha que cuidado espetacular no meio dessa guerra que o Senhor tem com você. Salmo tão conhecido como Salmo 91. Fala sobre esse cuidado. Salmo 91, no versículo, a partir do versículo 11. Porque aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Então, você já tem uma palavra de Deus para você acalmar teu coração. Nesta guerra, ele te protege, ele dá ordem aos anjos. E os anjos estão preparados para a guerra. E, olha, se tem demônios que seguiram, que eram anjos e seguiram a Satanás e se tornaram demônios, A boa notícia é que nós temos anjos em maior número. É uma, assim, é muito, a superioridade do reino de Deus não é só no poder. A superioridade também é em número, porque tem milhares de milhares de anjos. E como Deus concedeu a Eliseu a ver essa superioridade, Eu quero também te ensinar sobre essa superioridade para você não ter medo dessa guerra. Certa ocasião, o profeta Eliseu, porque sempre Deus dava revelação para Eliseu sobre os planos do inimigo na Síria. E antes mesmo que ele executasse os seus planos, Eliseu falava para o rei, Olha, o inimigo está vindo por aqui, então, olha, coloca guarda aqui, coloca reforço por aqui. Então, o rei da Síria falou, como que? Eu tenho espião? Será que tem alguém aqui que leva todos os meus planos para o rei de Israel? Não é possível, nenhum dos meus planos dá certo. Quando eu chego lá, ele já tomou uma providência a respeito dos meus planos? E aí falaram para o rei da Síria, não, não é espião não, é o profeta Eliseu, Deus revela para ele. Ele não teve dúvida, ah, Eliseu é o meu problema? Então, ele contaram para ele onde é que Eliseu ficava, e ele foi até Eliseu. Eliseu estava sozinho, Eliseu estava só ele olhando fisicamente, Quem olhasse o reino natural, quem olhasse, veria Eliseu e o seu discípulo, só dois homens e um grande exército cercando esses dois homens que estavam no monte. E a superioridade do reino do inimigo era muito maior, mas Eliseu não ficou abalado, porque Eliseu tinha intimidade com Deus. E Eliseu, ele contemplou pela fé, e ele contemplou também através de um dom que Deus deu para ele, que havia muitos anjos cercando aquela montanha. Então, ele falou, ele não ficou abalado, agora o seu discípulo ficou completamente abalado. Quando ele viu aquele cerco, ele falou, pronto, agora não tem mais jeito, nós vamos ser presos, mortos. E ele ficou muito tenso, por isso, eu quero ler com você, 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 14, como foi que Eliseu, ele falou com o seu discípulo, e como ele mostrou, olha, nessa guerra você não precisa ficar com medo, que é a mesma palavra que eu libero para você, não fica com medo não, só tem uma vida de intimidade, como Eliseu tinha. Então, 2 Reis capítulo 6, a partir do versículo 14, Então, o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos, carros de guerra, haviam cercado a cidade. Então, o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco, do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Você viu, quando Eliseu orou para que o senhor abrisse os olhos do seu servo, ele viu a superioridade do reino de Deus, cuidando deles dois. É isso que acontece com a tua vida diariamente. Não tenha medo. Todas as vezes em que a guerra estiver muito forte contra a sua vida, fala para você mesmo, maior é o número dos que estão comigo, do que estão e são comigo, do que aqueles que se levantaram contra mim. Deus está comigo. Os anjos foram enviados para esta guerra. Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Deus dos exércitos, está comigo. É assim que nós acalmamos o coração e entendemos que Deus vai agir e vai frustrar todos os planos das trevas daqueles que têm uma vida com ele e oram. Eu tenho ressaltado muito sobre orar, porque não adianta só você falar um versículo, mas não ter uma vida com Deus. Você precisa ter, como Eliseu, uma vida de intimidade com o senhor. Mas falando ainda dessa guerra, eu queria mostrar para vocês que em Gênesis 32, no versículo 1 e 2, a realidade dos anjos na nossa vida. Nós estamos falando de Jacó agora. Jacó, ele está saindo, depois de tanto tempo na casa de Labão, ele está voltando para a terra da promessa. Mas lembra que Jacó tem um problema com seu irmão Esaú, ele enganou seu irmão. Ele tomou a primogenitura, agora ele já é um homem transformado, ele é um homem totalmente amadurecido. Mas, tanto tempo atrás, ele enganou o seu pai e ele tomou a primogenitura do seu irmão. E ele tinha medo desse reencontro com o seu irmão. Então, ele, a caminho do encontro com Esaú, olha o que acontece em Gênesis 32, versículos 1 e 2. Está escrito, Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus e deu àquele lugar o nome de Manaim. Aqui você vê que Deus permitiu que os olhos físicos e espirituais de Jacó pudessem contemplar e acalmou o coração dele. Olha, o seu irmão pode até estar ainda magoado. É uma guerra, é uma guerra no reino natural e no reino espiritual. Porque quem não queria que Esaú perdoasse o seu irmão eram as trevas. Então, havia uma atuação, tanto do reino natural quanto do reino espiritual. E Deus mostrou para Jacó, você agora é um homem transformado, você teve um encontro comigo, agora é outra realidade. Os anjos, eu mando não um, mas dois acampamentos de anjos. Manaim significa dois acampamentos. E Deus permitiu que ele visse para que ele acalmasse o seu coração. Olha a realidade. Isso não acontece só com Jacó. Acontece com você. Quando você levanta, quando você sai da sua cama, Deus dá ordem. Você acabou de ler comigo. Deus dá ordem aos seus anjos, sabendo o nível de guerra que você vai enfrentar. E Deus dá ordem a anjos em maior número do que aqueles que se levantam contra você. Por isso que você precisa se acalmar e ter a certeza da presença de Deus na sua vida e da superioridade do reino dos céus na sua vida. Mas eu ainda tenho uma outra passagem que eu quero ler com você. Nós lemos Gênesis capítulo 32 e agora eu quero ler a experiência de Daniel com essa guerra, com esse nível de guerra que nós estamos falando até aqui. Em Daniel, no capítulo 10, versículo 13, eu quero que você entenda que Daniel era um homem de oração. Daniel estava vivendo na Babilônia. E Deus levou Daniel a entender este nível de guerra e ele sabia que para este nível de guerra ele precisava entrar em oração. E Daniel, que tinha já uma vida de oração, entrou em jejum e oração. E não por um dia, nem por dois, mas por 21 dias. Então, no final deste tempo de oração, olha o que o anjo, ele disse para Daniel. Daniel, capítulo 10, no versículo 13, vou começar no 12. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. E foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você vê que o anjo chegou no final dos 21 dias de oração de Daniel. O anjo chegou falando para Daniel. Daniel, olha, você está aqui orando, você está aqui jejuando. Mas eu e mais anjos, outros anjos, nós estamos guerreando durante todos esses 21 dias. Deus ouviu a sua oração, mas teve guerra nos segundos céus. Guerra para que a gente não chegasse. Guerra de resistência. Mas você permaneceu orando e Deus mandou ordem a um anjo de categoria superior ainda. De hierarquia superior. E ele veio, Miguel, veio para me ajudar. Então, a gente vê uma atividade, um nível de guerra, em que você vê que o anjo chegou, lutou. Anjos lutaram durante 21 dias, mas o nível de guerra era muito intenso, porque envolvia nações, envolvia a nação de Israel, envolvia a Babilônia, envolvia o próximo império que iria tomar a Grécia, que iria tomar ali, era a Pérsia, era a Grécia. Então, você vê que nível de batalha que estavam envolvidos os anjos. É só para te dizer, existe essa batalha. Pode ter resistência, mas o reino da luz sempre vai vencer. Mas você precisa estar orando. Porque Deus deu autoridade para você aqui na Terra. E você precisa, ele te ensinou, aquilo que você liga, vai ser ligado. Aquilo que você desliga, será desligado. Então, que a tua vida de oração seja muito intensa. E Deus ainda mostrou como esse nível de guerra é a nível individual, a nível de nação, a nível de mundo. E quando o Senhor diz para Daniel, em capítulo 12, versículo 1, olha o que ele ainda ensina para Daniel. Nesse tempo, ele está falando sobre a grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Você viu? Deus está falando, olha, tem guerra agora. Teve guerra na vida de Jacó, na vida de Abraão. Teve guerra na igreja primitiva. Tem guerra agora na sua vida e vai ter guerra também na grande tribulação. Mas a notícia é que os meus anjos estão envolvidos. O meu reino é eterno. O meu reino é superior. Você só precisa ter uma vida de oração. E então, o reino da luz vai sempre prevalecer na sua vida. Anjos lutam por você. Demônios lutam contra você. Mas a boa notícia, você está do lado vitorioso. Então, não tema. Só intensifique a sua vida com Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido que essa guerra existe. E que você, não adianta você fechar os olhos e dizer, não gosto de guerra. Não adianta você estar no meio de uma guerra. Então, tome a atitude correta. Que é estar com Deus todos os dias. E a proteção do Senhor estará sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Mas não esquece. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. E também compartilhe com outras pessoas. E você que ama a palavra. Aqui no canal tem muito curso. Tem curso de Apocalipse, de Daniel, de Provérbios. Provérbios, de Parábolas. Tem muitos cursos. Então, coloca agora a sua inscrição. Faça a sua inscrição como membro. E você vai poder acessar todos esses cursos. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Pe mechanism. Pe λέbios, da verdade. É bom.